Nós vamos fazer um barbecue aqui, ou melhor, eu faço o barbecue, o Rê faz o bolinho pra mostrar pra todo mundo em casa. Esse barbecue é bem... é um barbecue caseiro, então pra quem quiser fazer... Não, e a receita é tão versátil que vale pra tudo, inclusive pra você pincelar em cima de um frango natalino ou de peru de natal pra fazer uma crosta. Que tem várias possibilidades de você fazer e é essa... fora que dá um sabor espetacular, né? Ó, eu começo colocando três colheres de sopa de azeite no fundo da panela. Junto aqui eu vou colocar meia cebola ralada. Você vai falar assim, Edu, como que fica forte esse barbecue? O legal dele é que a mesma coisa, pra quem vai fazer em casa, vai economizar também. Então a gente coloca meia cebola ralada, raladinha, pra quem não quiser. Pode até colocar ela batida, né, Rê? Pode sim. Pode colocar ela batida. O bom aqui é que assim, no seu gosto, no teu paladar, você que... você gosta de determinado produto. Aqui você pode dosar. Eu gosto mais doce. Pode colocar um pouco mais de ketchup. Ah, eu quero um sabor mais forte de mostarda. Você vai dosando e faz do jeito que você gosta. Dá pra dosar exatamente todos os ingredientes. Todos eles. Então aqui entrou meia cebola, você dá uma leve refogada desse jeito. Aí eu vou colocar meia xícara de molho de tomate. Se você quiser refogar mais tempo a cebola, pode. Mas aqui a gente vai colocar meia xícara de molho de tomate. Ah, Edu, eu quero fazer com tomate só batido. Pode fazer também. Pode ficar ótimo. A dica é fazer com tomate mais madurinho, pra ficar bem gostoso. Meia xícara então de molho de tomate entrou aqui. Aí eu vou colocar a mesma quantidade, meia xícara de ketchup. Então meia xícara de ketchup. Ah, Edu, eu não quero colocar o ketchup porque eu não gosto do doce. Pode fazer sem. Aí você coloca mais molho de tomate. Sim, dá pra botar mais. Meia xícara de molho de tomate. E essa base te permite, é igual a batata que a gente tava explicando, fazer outras receitas com barbecue. Você pode fazer barbecue com cachaça, você pode fazer com cerveja, você pode fazer com o que você quiser. Pode colocar fumaça líquida. Fumaça líquida. Que fica bem gostoso também. Eu já vi com vinho. Com vinho. Fizeram com vinho, ficou bom também. Ah, se eu não me engano, o Vitor tava me falando, que ele também trabalhou um tempo nos Estados Unidos, que cada região tem um barbecue diferente, né? Tem o com laranja, tem o branco. É usar a laranja agora, como exemplo. Tem o com laranja, muito bom. Aqui, ó, suco de um limão. Ó, mesmo aqui, a gente põe o limão e põe o vinagre. Quem quiser colocar só o limão, pode também. Pode. Mas é questão de gosto. É isso aí. A gente gosta um pouquinho mais ácido. Fica gostoso, viu? Fica gostoso. Essa mistura funciona. Aqui, é o vinagre? É o vinagre. Aqui nesse copinho, eu sempre acho que vocês tão pondo cachaça. É, dá impressão mesmo, né? Ou é o meu café ou, né, Renato? Exatamente. Café ou chafé ou... Nossa, eu não sei se eu não tinha reparado, mas eu vi tanta torra média no mercado nesse final de semana. Tem mesmo? Tem? Bastante. É, porque você viu bastante no mercado? Bastante. Ah, porque não tá vendendo, tá tudo lá. Não, tá uma loucura. A pessoa tá querendo. Eu tinha bastante lá, porque não tô vendendo, né? Tá sobrando. Você vai ver semana que vem e vai estar na promoção, brincadeira. Não vai nada. A torra média é muito boa, a torra média é muito boa, sim. Uma colher de sopa de mostarda. E eu acho o ingrediente principal, e não é que você usa, não é todo mundo que tem em casa, mas o açúcar mascavo, ele dá um sabor especial. Então, vale a pena você ter, pra essas receitas, a gente vai colocar duas colheres de sopa rasa aqui, ó. Opa, caiu em bloco aqui. O açúcar mascavo, duas colheres de sopa. A gente colocou uma colher de sopa de vinagre também, e duas colheres de sopa de molho inglês. Eu, no meu, não pode faltar o açúcar mascavo, o molho inglês, que eu acho essencial. O molho inglês dá toda a diferença. Quem não quiser e quiser colocar, ah, só tem um molho de soja, pode colocar também, fica bom. Certo, Rê? Certo, porque daí auxilia na cor e lembra aquela coisa do barbecue. A gente já fez, inclusive, um barbecue com goiabada, lembra? Ah, não, fica tão gostoso. Fica bom mesmo. Pode fazer. É muito bom. Aqui, ó, a gente só mistura. Ô, Rê, vem pro lado de cá, vem fazer a batata. Como é essa batata aí que eu quero aprender? É um salgadinho de batata agora que você... Bom, molho barbecue foi pra conta. Bom, molho barbecue foi pra conta.